Graças e paz, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Gabriel Rodrigues e na aula de hoje eu vou te ensinar o louvor Esme aqui da Valesca Mais, isso mesmo, tá? Esse louvor eu vou simplificar, vamos passar na tonalidade de Mi menor pra você conseguir tocar sem precisar fazer pestana, com acordes simplificados então vai ser 5 acordes sem pestana, uma batida bem de boa, bem tranquila eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Lembrando você que eu vou disponibilizar essa cifra pra você totalmente gratuita eu fiz ela simplificadinha com o diagrama, com os acordes na posição correta pra você fazer a troca na hora certinha, tudo organizado, muito simplificado, fácil, limpinho pra você entender e eu tenho certeza que vai ser bem isso pra sua vida pra você adquirir, pra você garantir essa cifra, ele é totalmente grátis mas você só precisa curtir o vídeo, deixar um comentário aí e se inscrever no canal, tá bom? Então já seja um inscrito no canal, já comenta aí embaixo eu vou tocar o louvor Esme aqui da Valesca Mais e também deixa o seu like porque vai ajudar e aí no final você vai poder clicar no link que eu vou deixar aí aberto, aqui no final você vai clicar embaixo aqui ou nos comentários fixados ou aqui na descrição você clica no Telegram ou no WhatsApp e pede o louvor que a gente vai estar te mandando, tá bom? ou pelo Telegram você consegue baixar até automaticamente, tá bom? vamos lá, quais são os acordes que a gente vai usar? o acorde de Sol, o acorde de Ré, o acorde de Dó, o acorde de Mi menor que é o que tá na tonalidade e o acorde de Lá menor, beleza? são esses acordes, tá bom? Sol, Ré, Dó, Mi menor e Lá menor, beleza? são esses os acordes que você vai usar, tá joia? a batida eu vou mostrar por partes pra ficar fácil, tá? quase sempre a gente vai usar aquela batida bem conhecida que é, pode fazer um Mi menor aqui pra você só entender que é desce, desce, sobe, sobe, desce e desce mas tem alguns momentos, na verdade bastante momentos que tem umas quebrinhas e aí eu vou estar te mostrando etapa por etapa pra você conseguir entender, tá joia? é bom, mas é isso basicamente são esses cinco acordes e essa batida e agora eu vou te mostrar etapa por etapa pra você conseguir tocar junto comigo e no final eu vou tocar uma vez completo e eu quero que você toque junto comigo, tá bom? então vamos lá você vai começar com o Mi menor então você vai fazer, ó aí você vai fazer aí você já troca Dó Odiado de Glória Sol beleza? então você faz meio que a batida quase completa desce, desce, sobe, sobe, desce e desce Dó e Sol o Dó é meio que uma passagem então eu fico Dê Odiado de Glória Debeu Dó Sol Beleza? então Dê Odiado de Glória Sol igual agora Exadorado Dó 24 horas Beleza? sempre assim Agora você já muda pra duas, tá? Duas pra baixo Você viu que depois não fica mais completo Então fica É Beleza? Então essa é a primeira parte Então você meio que faz quase sempre o Mi menor completo E o Dó e o Sol quebrado Beleza? Todas pra baixo E o Sol às vezes você faz completo também Beleza? Então você fica Com Deus Odiado de Glória Mi menor Reza dobrado Dó 24 horas Os serafins cantam Santo, santo Incansavelmente Mi menor Dó Santo, santo Sol normal Beleza? Aí você vai descer pra segunda parte E o Dó Um ano então falho Mi menor E o Dó De impuro lábios O que o Deus tão Aí você vem com o Lá menor Agora muda, tá? O que o Deus tão grande Assim Mi menor Lá menor Dó Beleza? Só pra você entender Ela é uma música com bastante quebrinha Mas não é impossível Porque são acordes fáceis, tá? Então você vê aqui, ó E o Dó Agora já trocou o jeito de tocar Um homem tão falho Troca um pouquinho mais rápido Você percebeu? Agora Mi menor E o Dó De impuro lábio Sol Agora O que o Deus tão Lá menor Menor Assim Lá menor Fio de importante Dó Mi Mi Sol Você viu que tem uma troquinha bem rápida Aí a gente vai entrar pro pré-refrão agora Agora dá uma diminuída nessas quebras Então essa quebrinha é mais chata agora no começo mesmo E na ponte da música Agora já fica mais tranquila Então você vai tocar o Dó Então me toca com essas brasas Mi menor normal Dó Tá Aí você já quebra, beleza? Mi menor e Ré Então de novo, ó Dó Então me toca com essas brasas Mi menor e Ré De alta E me transforma E me transforma Vem me purificar Sempre você vai fazer isso O Dó completo O Mi menor e o Ré Quebrado Duas pra baixo Beleza? Então vamos lá Então me toca com essas brasas do altar E me transforma E me transforma Vem me purificar Então me toca com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Aí você entraria no refrão Então você vê O Dó é completo E o Mi menor e o Ré quebrado Aí você entraria no refrão O refrão é muito parecido com a ponte Só que você começa com o Sol Aí você faz Vem me aqui Estou disponível Duas vezes Então Mi menor Me fiz exclusivo Só pra Ré Ser E Dó Meu Deus Em me Ami Mi menor E Ré De novo Sol Como dizer não Para o teu chamado Sim Mi menor Desce o som Para ser usado Pra tua glória Ré Dó Somente pra tua glória Beleza? É isso O Sol você vai fazer duas vezes Você viu? E aí o Mi menor também E o Ré O Dó E o Mi menor E o Ré na parte final ali Você só faz uma vez Então fica Sol Estou disponível Estou disponível Para o teu chamado Sim E o Mi menor Ré É pra tua glória Dó Somente pra tua glória Mi menor Beleza? Aí aqui Você pode até fazer um Sol Só pra dar uma mudada Porque aí você iria pra ponte Então você pode fazer um Sol Pra dar uma seguradinha E você já vai entrar com o Mi menor De novo Geração E Dó Sol Eis-me aqui Essa parte você pode tocar duas pra baixo Que fica legal Então fica Geração eleita Eis-me aqui Beleza? Então você faz Sol Mi menor Geração E Dó Sol Eis-me aqui Ré Pobo exclusivo de Deus Eis-me aqui Menor Nação Dó Santa Sol Santa Ré Santa Geração Geração Eleita Eis-me aqui Mi menor Se é exerdócio Dó Real Sol Eis-me aqui Ré Mi menor Pobo exclusivo de Deus Sol Mi aqui Ré Mi menor Nação Dó Sol E Ré Beleza? Sempre isso Mi menor Dó Sol E Ré Só faz duas Beleza? Mas sempre essa sequência Mi menor Dó Sol E Ré Nessa parte Aí você pode cantar Quantas vezes você quiser Aí a gente voltaria Para o refrão Para terminar Então que é Sol Eis-me aqui Beleza? Você faria igual Então basicamente A música é isso Ela vai ter a primeira parte A segunda parte Que é idêntica Uma outra Ela vai descer Para o pré-refrão Depois ela tem o refrão E aí ela desce Para a ponte Para finalizar o refrão De novo Beleza? Então é só você fazer isso É muito fácil Ela é muito quebrada Ela é uma música Para você se desafiar Você que tem dificuldade De fazer acordes Mais rápido Ela é uma música quebrada Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou tocar ela uma vez inteira Para você conseguir Se ficou alguma dúvida Você pode voltar A alguma parte da aula E assistir de novo Está tudo marcado aí Certinho Qual é a parte do refrão Do pré-refrão Do começo Do início Da segunda parte Para você não se perder Está bom? E também na cifra Eu vou te liberar Ela você pode garantir No Telegram Ou no WhatsApp É só você assistir Até o final Deixar o seu like Deixar o seu comentário Escreve aí Eu vou conseguir Tocar o louvor Esme aqui Escreve aí Que eu quero ler E se possível responder E também curtir esse vídeo E ser um inscrito no canal Depois que você fizer tudo isso É só você clicar o link Aí embaixo Do Telegram Do WhatsApp E baixar essa cifra Totalmente gratuita Tá bom? Então é isso Agora vamos tocar esse louvor Tenho certeza Que você vai conseguir Mesmo se você tiver Um pouquinho de dificuldade Fica até o final Toca junto comigo Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Vamos tocar o louvor Esme aqui Da Valesca Maesa O dia do de glória És adorado 24 horas O ser afim santo Santo, santo E eu Um homem tão falho Me diga Em todos lá O que o Deus Tão grande Assim E o dia importante Em mim Então me toca Com essas braças Do altar Que me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas braças Do altar Que me transforma Vem me purificar Eis-me aqui Estou disponível Então lousa-me Me fiz Me fiz Escolher Só pra te servir Meu Deus Em mim Amir Como dizer não Para o teu chamado Se me deste um são Para ser usado Pra tua glória Somente pra tua glória Geração eleita Eis-me aqui Sacerdócio e real Eis-me aqui Por um exclusivo de Deus Eis-me aqui Eis-me aqui Nação Nação Santa 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 Geração eleita Eis-me aqui Sacerdócio e real Eis-me aqui Povo exclusivo de Deus Eis-me aqui Nação Nação Santa 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 Vem-me aqui Estou disponível Então lousa-me Me fiz Me fiz Exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me Como dizer não Para o teu chamado Se me deste um são Para ser usado Pra tua glória Somente pra tua glória Você viu como esse louvor é fácil Com apenas 5 acordes Sem pestana Deu pra tocar esse louvor super lindo Que fala sobre como a gente é escolhido Como a gente nasceu pra viver Pra servir Pra ser usado Por Deus Então é um louvor maravilhoso Eu tenho certeza que você vai gostar Eu vou disponibilizar a cifra dela 100% gratuita pra você Você pode garantir no seu telegram Ou no seu whatsapp Você pode ou baixar no telegram Ou pedir pra minha equipe no whatsapp A gente vai te mandar totalmente gratuito E eu tenho certeza que vai ser benção pra sua vida Pra você garantir Você precisa deixar o like Se inscrever no canal E deixar um comentário Escreve aí Se você conseguiu tocar Escreve assim Eu consegui tocar o louvor Eis-me aqui da Valesca Maísa Escreve aí que eu quero saber Ou escreve que você não conseguiu Que eu vou estar te ajudando Eu vou tentar responder todo mundo Tá bom? Então escreve aí embaixo Que eu quero muito saber Tá bom? E é isso Eu espero que você tenha gostado Não esqueça que você pode garantir As minhas apostilas simplificadas Os meus ebooks abençoados De 50 e 70 cifras Que já ajudam milhares de pessoas A tocar violão na igreja Ou até mesmo o meu curso O passo a passo do Violão Gospel Que tá com uma promoção especial E além do mais Vários brindes Pra quem garantir ainda hoje Os links estão aí embaixo É só você clicar e garantir Tá bom? Uma semana abençoada Pra você e pra sua família Conte sempre comigo Tamo junto E tchau 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 Tchau